Bom, e como eu disse, nós estamos na última terça-feira de outubro, o mês de campanha, o Outubro Rosa, por isso estou temática, né? O mês de outubro, a campanha Outubro Rosa está encerrando junto. Agora em novembro, a gente fala do novembro azul, né? Mas isso é pauta pra outro dia. Pra fechar com chave de ouro, a gente recebe aqui no A Casa Sua, a vice-presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas, Miriam Guerra, minha convidada do dia. Boa tarde, seja bem-vinda ao A Casa Sua e fica à vontade que a casa é sua, viu, Miriam? Boa tarde, Tati. Boa tarde a todos os telespectadores desse programa seu que todo mundo curte, né? Olha, você quem está dizendo. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. Imagina, o prazer é todo nosso. E fechando, né, o mês de outubro com a primeira corrida que a Rede Feminina realiza na sua história. Como é que foi essa experiência? Olha, essa experiência foi fantástica. Nós começamos com a ideia de fechar o Outubro Rosa, né, com uma atividade, com uma corrida de rua. Nós já tínhamos feitos anos anteriores, mas num modelo muito diferente. Cada grupo corria no seu local, eles nos traziam leite, adquiriam a camiseta da rede, da campanha, né, do ano. e aí, esse ano, nós fomos indicadas para conversar com o coordenador de um grupo de corridas. Pensamos numa corrida, assim, uma coisa bem pequena. Depois, não, vocês dão conta, vamos fazer, nós vamos ajudando. E aí, o grupo foi crescendo. Foi ganhando força. Foi ganhando força. Vieram outros parceiros. E nós realizamos a primeira corrida de rua da Rede Feminina, né? Que legal. Sempre com o intuito de chamar a atenção da população da importância da atividade física para a prevenção do câncer. Não significa que quem faça uma atividade física não vai ter câncer, mas a possibilidade diminui bastante. E depois, o resultado de um tratamento para quem faz uma atividade física é diferente, né? A resposta é outra. A resposta é outra. Com certeza. Miriam, quantos inscritos? Nós abrimos 250 inscrições. Todas foram preenchidas. Que bênção. E no sábado de manhã, a gente ainda teve uma pressão e acabamos fazendo algumas inscrições fora do site, já ali na hora. E a pessoa não queria o kit, ela só queria o chip para poder correr e não sei o que. Fizemos algumas inscrições a mais das 250. E, sobretudo, contribuir com a rede, né? Porque, aliás, a corrida, né? Esse evento esportivo veio também para tentar suprir um ano, dois anos praticamente, né? Dois anos. Sem o leilão, que era uma atividade que sustentava a rede durante todo o ano. E que a comunidade esperava, né? Muita gente esperava para poder fazer suas doações de prendas, para poder ir para o evento, né? Era um evento muito tradicional. Tradicional e grande, né? Sim. Um evento grande que ficamos dois anos sem poder fazer. e, aí, a corrida, ela realmente ajudou bastante nesse sentido, sabe? É claro que não supriu a dimensão do leilão, né? Em termos de verba e tudo. Mas a gente conseguiu começar a retomar as atividades que a rede precisa fazer, né? Precisa fazer para poder dar conta do trabalho. E gerar fundos para dar um fôlego, né? Sim, sim. Com certeza. Ano que vem, né? A gente conversava aqui nos bastidores, a respeito do leilão 2022. 2021 já foi, não dá mais tempo, mas 2022 está nos planos. Sim. Vai ter. Está nos planos. Se Deus quiser. Se Deus quiser, está nos planos. Nós estamos programados. Mas a gente acaba de sair de um evento esportivo que bombou, que foi um sucesso. Foi um sucesso. Então, para 2022, a gente pode esperar leilão e mais eventos esportivos desse cunho. E mais eventos esportivos. Que legal. correndo tudo bem com a questão da pandemia, né? Nós provavelmente estaremos com a segunda corrida de rua da Rede Feminina. Que bacana. E leilão. E leilão. Chamando Três Lagos e toda a região. Que legal. Fico feliz. Bom, aproveitando a pauta, aproveitando a oportunidade da sua vinda aqui em casa, eu quero também tocar em outro assunto que é com relação à campanha que a própria Rede Feminina lançou recentemente que é em prol de mulheres em situação de vulnerabilidade. De arrecadação de absorvente para esse público, né? De onde que veio a ideia? Esse projeto dessa campanha, ele é um projeto da vereadora Evalda. Certo. A vereadora já tem um projeto aprovado na Câmara Municipal e nós ouvimos a vereadora apresentando esse projeto na Câmara e nós fizemos a proposta de uma parceria, ela aceitou rapidinho porque a gente achou muito importante. Embora a gente não tenha muita noção de que as mulheres hoje, elas não têm mesmo, algumas mulheres em situação de vulnerabilidade, elas não têm como comprar absorvente. Então, elas passam por muitas dificuldades. E aí, nós encampamos essa ideia junto com ela e vamos, vamos, tocamos com uma atividade do Outubro Rosa. E me parece, nós vamos fazer a encerramento da campanha dia 29 que está sendo assim, vai superar as expectativas com certeza. Nossa, que bacana! E foi tão curtinho, né? coisa de menos de duas semanas, né? Sim, foi, eu acho que foram 20 dias, mais ou menos. Mais até do que eu imaginava. Sim, sim. E como que eu posso doar, né? São absorventes de qualquer tipo, interno, externo, com aba, sem aba, o que eu puder doar. que você puder doar. Aonde? Aí eu vou ter que ler aqui os pontos de coleta que são baixos. Pode ler sua cola, fica à vontade. A rede feminina mesmo, é um ponto de coleta, a Câmara Municipal, o Supermercado Bom Vizinho, ali na Filinto Miller, o Supermercado Tomé, as duas lojas, aquela perto do cemitério e atrás do Cristo, a Farmácia Odeon, ali da Munir Tomé, no centro, o Colégio Dão Bosco, a Cantina MS, dentro do shopping, o Supermercado de Casa, também na Filinto Miller, a EMS, a Chiquinha Depilação, o Banco Sicredi, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o SOS Nutrir. Esses são os pontos de coleta. Está bem esparramado aí na cidade inteira. Está bem esparramado. Se você puder, se você quiser, é só deixar lá aquilo que você acha que pode, que dá para você doar e nós vamos recolher no dia 29 e aí nós vamos fazer a distribuição. Exatamente, a distribuição. Para quem que vai, quem serão essas mulheres que vão ser beneficiadas com esse projeto? Tati, a princípio, a primeira ideia é que sejam beneficiadas as nossas usuárias, aquelas com maior vulnerabilidade. então nós vamos distribuir para elas, para as netas, filhas que moram junto com ela e que não tem como adquirir. Em seguida, nós vamos fazer uma divisão e vamos mandar para as casas de apoio de Barretos e de Campo Grande. Porque as mulheres vão para lá fazer um tratamento, vão fazer uma radioterapia e de repente elas ficam menstruadas. e aí elas precisam ter, né, estarem preparadas e muitas vezes elas não não tem como estar preparadas. Então a gente quer que a casa de apoio que atende as pacientes de Tras Lagoas, elas recebam também. Se por um acaso ainda sobrar absorvente, a gente vai estar distribuindo para as casas de apoio as mulheres com vulnerabilidade aqui de Tras Lagoas. Que bacana. Não ficará absorvente parado lá na rede. Sim. Sabe, a gente vai distribuir. E posteriormente, Miriam, depois, passou o dia 29, encerrou a campanha, mas eu ainda tenho o desejo de contribuir, de colaborar com essas mulheres. Pode levar lá na rede. Pode levar na rede e a rede vai continuar recebendo. Essa ponte. Com certeza. Com certeza, tá? Ou na Câmara Municipal, né? Que está dando todo o apoio para esse projeto. Maravilha. Nós, mulheres, temos que nos ajudar constantemente. Constantemente. Constantemente, né? Maravilha. Obrigada. Adorei bater esse papo contigo. Foi um prazer te receber aqui em casa. E as portas sempre abertas para você, viu? Muito obrigada. Um privilégio estar aqui no seu programa. Ai, que isso. Adorei. A casa é sua sempre. Muito obrigada, viu? Imagina, foi um prazer. Se quiserem ir na rede, conhecer o nosso trabalho, podem ir. Podem ser voluntários. conhecer os artesanatos. Exatamente. Se tornar uma mulher voluntária. Voluntária. Ou um homem voluntário também. As portas estão sempre abertas. Tá bom. Obrigada, viu? Bom, a casa sua vai para o intervalo e na volta a gente continua com informações de saúde, porque hoje é dia de ter saúde aqui em casa, viu? Fica por aí. É rapidinho. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL